JURISTA TIMORUANG HATETE, GENERAL REFORMADO LERANAN TIMUR, PRENSE RECISITU NUDAR MEMBER COMITÉ CENTRAL FRETELING, NOBELI KANDIDATA ANBA PRESIDENTE PARTIDO. DECLARAÇÃO NÉ, HATÓROS JURISTA PADRE JULY CRISPIN, BANHIR PARTICIPA PROGRAMA GRANDE ENTREVISTA, O TEMA LEI PARTIDO POLÍTICO NO ESTATUTO PARTIDO FRETELIN, E ESTÚDIO 2 GEMEN TV BEBORADILI, QUINTA-FEIRA, SEMANA NEM. JULY CRISPIN EXPLICA, TUR PERFIL NO ESTATUTO PARTIDO FRETELINIAN, HATETE EN CATAC, RECISITOS BAMEMBRO COMITÉ CENTRAL FRETELIN TEM QUE PRENSE A FUNÇÃO E A ÓRGÃO CA ESTRUTURA FRETELIN PELO MENOS TINAN LIMA. JURISTA NÉ, HATÓR, RECISITO REFERRE SOBEL A APLICADET BAMEMBRO FONÇIRA, TAMBA GENERAL REFORMADO LEREN AN TIMUR, LOS MEMBRO FONI IA COMITÉ CENTRAL, HAREJUJITEMPO PARTIDO FRETELIN NÉ EXISTENCIA DE JETINAN RINGUIDA ATUCIÁ HITO NULRES LIMA. E QUE NÓRMA IRANBA GENERAL REFORMADO LEREN, NÉ ANÇA INSULTA VOTIDA GENERAL REFORMADO LEREN. TAMBA GENERAL REFORMADO LEREN, NÉ, HA NESCAM MILITANTE FRETELIN, MAI QUE ERA JÁ NUCE 1935. E DEPOIS, IA 1981, NÉ ASSUME CARGO NESCAM MEMBRO COMITÉ CENTRAL FRETELIN, MAI TÓ IA 99. E MAI TÓ IA 99, NÉ, NÉ VA ASSUME FUNÇÃO IA ESTADO. E TÓ FOI NADÁ COMACÁ, A RUSSÔ RESIGNAÇÃO I SAI VA A TU IA ELEÇÃO PRESIDENCIAL. SIGNIFICA QUE, IA PERIODO IA NÉ BEMAK NÉ ASSUME FUNÇÃO ANÉS A FFDTL IA ESTADO, ANÉS A MÓS MÉMBROS, O MILITANTES PARTIDO FRETELIN, NÉ BEMAK VALEMBA PRESIDENTE DA REPÚBLICA, VALEMBA MINIS, VA ASSUME FUNÇÃO ANÉS A FUNÇÃO ANÉS A ESTADO. JÓTU TÉ NÉ FFDL IA FALEMÁI, NÉ PARTIDO. MILITANTE FRETELIN LUCIALO BATO MÓS, WHO SUBA MILITANTES A CIR JÓTU, A TOTAL MÓS IMPORTANCIA BA PRECUPACÃO ANÉS A MÓS MILITANTES A CIR CELO, QUAN A BÁ PARTIDO NÉ ESTATUTO. HOUSBA HAREDED PA ATUJILI LÍDERES, MÉS IT HAREDE ESTATUTO NÉ CARE QUE TENÉ PRECUPACÃO ANÉS A DURANTE PARTI DEFRETELIN LUCIALO BATO IDA IMPORTANTE ATU APLICA DEMOKRASIA IHA PARTIDO LARANG. OTHER IMPORTANTE NÉ TENÉ TENÉ QUE DEMOKRASIA IHA PARTIDO LARANG. TAMPA NÉ MAKAHO NI ATUK KANDIDATU GALLA KANDIDATU, MOTOTI É DIREITU. HAREDE PALLAI PROBLEMA O ENDRE KANDIDATES CIRNÉ TAMPA ITA FEH HAREDE PUBLICO, ATÉ GENERAL LARANG, O PASIENTATU ATUAL PARTIDO, O SECRETER JARAL, CIDA RENOEL LAWELA. TAMPA NÉ MAKAHO NI ATUK KANDIDATU. TAMPA NÉ MAKAHO NI ATUK KONGRASISTA CIRAMAI, DISCUTE CLEA, DISCUTE HOGO, ANOIN DE ANKATAKO. PROJECÃO PARTIDO UNE TENGUE EXISTE IBAGUCUM. OBJETIVO PARTIDO MAKITADÉ NÉ. AGORA TURHA ILEÇÃO TAMPA A CARA COM MANA ANA. TURHAZEN DA PARTIDO UNEAN, PARTIDO HISTÓRICO FRETELIN SE HALA O CONGRESSO NACIONAL DURANTE LOREN TOLU, HA HUHUSI LOREN WALU TO LOREN SENULU FULEN SETEMBRO TINANEM. EGIPO KOBERTURA, JEMEN. PARTIDO. PARTIDO. O que é isso?